E vem arrochar com os amantes da lua Aqui chegamos, o show vai começar Quero ver suas mãozinhas pra lá e pra cá Aqui chegamos, o show vai começar Quero ver suas mãozinhas pra lá e pra cá Eu me apaixonei pelo brilho da lua Amantes somos dela, hoje a festa é sua Eu me apaixonei pelo brilho da lua Amantes somos dela, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua, com os amantes da lua Pode arrochar Os amantes chegou, vem arrochar A lua está linda, o céu a brilhar Eu arrochei, você vai arrochar A galera tá arrochando, não consegue mais parar Aqui chegamos, o show vai começar Quero ver suas mãozinhas pra lá e pra cá Aqui chegamos, o show vai começar Quero ver suas mãozinhas pra lá e pra cá Eu me apaixonei pelo brilho da lua Amantes somos dela, hoje a festa é sua Eu me apaixonei pelo brilho da lua Amantes somos dela, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua Hoje a festa é sua Eu me apaixonei pelo brilho da lua Amantes somos dela, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua Seja, chega mais pra cá Vem arrochar, ouça amantes da lua Amém Nasce mais um dia, pego a estrada, sigo a te procurar Buscando o destino que Deus me deixou Quantas saudades, quero logo rever meu amor Quantas estrelas eu vejo passar Mas espere morena, logo eu chego pra te buscar Ah, menina Ah, amor Sou nessa vida um viajante sonhador Ah, menina Ah, amor Carrego no peito essa saudade por onde eu vou Nasce mais um dia Pego a estrada, sigo a te procurar Buscando o destino que Deus me deixou Quantas saudades, quero logo rever meu amor Quantas estrelas eu vejo passar Mas espere morena, logo eu chego pra te buscar Ah, menina Ah, amor Sou nessa vida um viajante sonhador Ah, menina Ah, amor Carrego no peito essa saudade por onde eu vou Ah, amor Tchau Ah, amor Se inscreva no canal. 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 Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado E tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus, o que será de mim? Sem esse amor eu não aguento Quem é que nunca teve amor na adolescência? Eu era adolescente quando te amei Foi num piscar de olhos que me apaixonei Você penetrou no meu mundo Virou meu coração, virou minha cabeça Eu sem experiência quase que enlouqueço Quando você falou Não dá mais pra continuar Com nosso amor Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus, o que será de mim? Sem esse amor eu não aguento Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Esse é o fim do meu coração Está morrendo por dentro Eu era adolescente quando te amei Foi num piscar de olhos que me apaixonei Você penetrou no meu mundo Virou meu coração Virou meu coração, virou minha cabeça Eu sem experiência quase que enlouqueço Quando você falou Não dá mais pra continuar Com nosso amor Eu fui às nuvens Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus, o que será de mim? Sem esse amor eu não aguento Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Esse é o fim do meu coração Que está morrendo por dentro Alô minha Bahia Esse é o mais novo sucesso Amantes da Lua Falando de amor Deus te proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Toda linda pra amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por ti me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Deus te proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Toda linda Toda linda pra mim Toda linda pra mim Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Toda linda pra amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por ti me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Te quero querida Tu és minha vida Me dá seu amor Amantes da Lua Falando de amor Me dá seu 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 amor É tão nobre quanto o ouro É tão nobre quanto o ouro Nasce, cresce e morre Nasce, cresce e morre Mas não desaparece O amor é assim Quando se cala uma voz Milhão estão em prece Pra que tudo recomece Vou começar de novo Vou começar de novo Tentar virar o jogo Fear o vendaval Fear o vendaval Da contradição Desse nosso desamor Vou começar de novo Vou começar de novo É tão nobre quanto o ouro Imenso quanto o mar Pra de novo te encontrar Sem ferida nem rancor E poder te beijar A luz do luar É tão raro e preciso Quanto o pulmão Respirar Pois a vida é assim Sem volta de nós Nasce, cresce e morre Mas não desaparece O amor é assim Quando se cala uma voz Milhão estão em prece Pra que tudo recomece Vou começar de novo Se é pra falar de amor A gente fala Amantes da lua Arrochando com você Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece um verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Oh Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Oh Eu te amo Eu te amo Adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim E que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Oh Que é pra roxão Amantes da lua Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece um verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que Que ainda gosta de mim Oh Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Oh Eu te amo Eu te amo Adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim Que Gosta de mim Baby fala pra mim Que O tempo não mudou Seu jeito de gostar E Que Que ainda gosta de mim Oh, oh Não sei se já tem outro, oh meu bem, meu caro Apenas desconfio porque não veio me esperar Eu quero uma resposta e me diga meu amor Se você já tem outro, me responda por favor Fiquei aquele dia esperando por você Você não me importou, também não veio aqui me ver Eu quero uma resposta e uma boa explicação Não fique machucando o meu pobre coração Eu não acreditei quando você pra mim negou Dizendo bem baixinho, eu te amo meu amor Agora é preciso, precisamos conversar Se quer ficar comigo ou pretende se casar Naquela mesma hora, pra você disse assim Também te quero amor e quero ter você pra mim Não quero dividir a nossa linda união Eu quero seu carinho, seu amor, minha paixão Amor, quando te vi, meu coração falou assim Aquela é a rosa que nasceu em meu jardim A flor que me deseja e me enche de prazer Não amo mais ninguém, só aprendi a amar você Não sei se já tem outro, oh meu bem, meu lugar Apenas desconfio porque não veio me esperar Eu quero uma resposta e me diga meu amor Se você já tem outro, me responda por favor Fiquei aquele dia esperando por você Você não me ligou tão bem no meio, aqui no meio Eu quero uma resposta e uma boa explicação Não fique machucando o meu pobre coração Eu não acreditei quando você me ligou Dizendo bem baixinho, eu te amo, meu amor Agora é preciso, precisamos conversar Se quer ficar comigo ou pretende se casar Naquela mesma hora, pra você disse assim Também te quero amor e quero ter você pra mim Não quero dividir nossa vida, união Eu quero seu carinho, seu amor, minha paixão Amor, quando te vi, meu coração falo assim Aquela é a rosa que nasceu em meu jardim A flor que me deseja e me enche de prazer Não amo mais ninguém, só aprendi a amar você Amor, quando te vi, meu coração falo assim Amor, quando te vi, meu coração falo assim Aquela é a rosa que nasceu em meu jardim A flor que me deseja e me enche de prazer Não amo mais ninguém, só aprendi a amar você Alô Bahia, esse é o mais novo sucesso Amantes da lua Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei, quase desmalhei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Repisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim É com muito prazer que eu chamo minha amiga Lourdes Pra cantar comigo Amantes da lua Amantes da lua Amantes da lua Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmalhei Eu me senti ninguém Olha aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parada e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmalhei E eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parada e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim É pra se apaixonar É pra se apaixonar Amante, Samuel É pra se apaixonar Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Por si tanto tempo Pra acordar Já cansado E tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo resverdeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E me beijou-me com emoção Desapareceu Desapareceu De repente menos de minuto Você se transformou em um corpo E logo desapareceu Quando acordei Depois de tanto tempo acordado Já cansado De tanto sofrer E tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Joguei com você Joguei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo resverdeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção Matando a paixão Matando a paixão Me molinha Delirio E felicidade Nem solucion Você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo De novo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo De novo desapareceu Quando acordei, não me vi Nem me desesperou Minhas dades mais morreram ao som Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Comunhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amantes da lua Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa nu em minha cama A uma deusa nu em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir Há uma deusa nu em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você É pra se apaixonar Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogo no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa nu em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa nu em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Amor, Samoa Falando de amor Ah, como eu queria que voltasse o tempo Pra viver de novo aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou Vi nascer ali o fogo do desejo E rolou o clima ao primeiro bem Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, como eu queria que voltasse o tempo Pra viver de novo aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou Vi nascer ali o fogo do desejo E rolou o clima ao primeiro bem Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Amém Olha eu chorei depois da sua despedida Você se foi, me deixou na solidão Fiquei sozinho, sem saber quando voltava Mas nesse instante, sofreu meu coração Sofro demais a sua falta, eu lhe juro Mas acredito, esse amor não acabou Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Eu já pensei, amor, em lhe pedir perdão Mas eu preciso, meu amor, lhe encontrar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Mas não esqueço toda noite e todo dia Eu já cansado, vivo aqui abandonado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte, querida, para viver do meu lado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte, querida, para viver do meu lado Olha, eu chorei depois da sua despedida Você se foi, me deixou na solidão Fiquei sozinho, sem saber quando voltar Mas nesse instante, sofreu meu coração Sofro demais a sua falta, eu lhe juro Mas acredito, esse amor não acabou Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Eu já pensei, amor, e lhe pedi perdão Mas eu preciso, meu amor, lhe encontrar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Mas não esqueço toda noite e todo dia Eu já cansado, vivo aqui abandonado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte, querida, para viver do meu lado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte, querida, para viver do meu lado Alô, minha Bahia, esse é o mais novo sucesso Amantes da Lua, falando de amor Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Elefone na parede desligado E o meu nome é sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você tenta, mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho E não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Alô, Bahia, esse é o mais novo sucesso Amantes da Lua, falando de amor Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Elefone na parede desligado E o meu nome é sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho E não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Amantes da lua Falando de amor Não faz assim Volta pra mim Amantes da lua Tocando os corações Ah, eu deveria te esquecer Pelo mal que tu me fez Ah, eu deveria te odiar Mas o que eu sei é só te amar Não consigo te esquecer Você é tudo em minha vida Não consigo te odiar E toda vez que eu te procuro Eu só quero te amar Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Não consigo te odiar E toda vez que eu te procuro Eu só quero te amar Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar É pra se apaixonar Ah, eu deveria te esquecer Pelo mal que tu me fez Ah, eu deveria te odiar Mas o que eu sei é só te amar Não consigo te esquecer Você é tudo em minha vida Não consigo te odiar Não consigo te odiar Não consigo te odiar E toda vez que eu te procuro Eu só quero te amar Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Não consigo te odiar Não consigo te odiar E toda vez que eu te procuro Eu só quero te amar Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar Não faz assim Volta pra mim Vamos deixar rolar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo, fui crescendo E meu plano fui fazendo Eu pensei em viajar E saí daquele lugar Da fazenda Tamanduá Em Brejões Tamanduá Eu saí daquele lugar Foi assim que eu fui embora A procura de melhora Do meu lindo interior Não esqueço um segundo Do melhor lugar do mundo Cidade do meu amor Só saudade me restou Do meu lindo interior Tem meu irmão, menininho José, Rinaldo e Caquim Comparo e Nelson a campeã Firmino, Torre e Jãozinho Daí, Comparo e Raimundinho Todos do mesmo lugar Em Brejões Tamanduá Da fazenda Tamanduá Tade, Tunde e Barata André, Reni, Teu e Tade Todos do mesmo lugar Lia, Cícero, Ananias Tunde, Dé e Comipão Fernando, Tunde, Dilar Conceição, Vão e Pascual Todo mundo é legal Música Olha só, preste atenção É com muita emoção Que agora eu vou contar Do lugar onde eu nasci E dos tempos que eu vivi Naquele lindo lugar Em Brejões Tamanduá Em Brejões Tamanduá Não esqueço dos amigos Que viveu junto comigo No meu lindo interior Eu brincava Eu brincava Eu corria Nada triste acontecia Era tudo um amor Mas era tudo um amor Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo Fui crescendo E meu plano Fui fazendo Eu pensei em viajar E saí daquele lugar Da fazenda Tamanduá Mais um sucesso Amar de São Luan Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Meu peco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Homem não chora É saudade É saudade que machuca Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Meu peco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Homem não chora E não pede perdão Se não pede perdão Se inscreva no canal 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 E aí